Vou nesse batuque que trago de África Irradia a magia que brota em mim Em barracos de Congo, de Gueto, de Gigi, de Angola, meu irmão Tem o look trazado enrolado no perorinho Que levante a galera, tem o pé nessa anzala Toda a sua beleza e cor, raça negra Que levante a galera, tem o pé nessa anzala Toda a sua beleza e cor, raça negra Digi, 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 hey! Sacude o balanço, digi, digi, digi